Meu nome é Isa. E aí, quer viver mais, ter mais tempo para realizar tudo o que deseja? Então você vai precisar de 27 segundos, 2 limões e um pouco de bicarbonato de sódio. Atenção que o bicarbonato não é aquele de supermercado, não é aquele de saquinho. Aquele pode estar contaminado com alumínio. Procura esses de farmácia que tem um grau de impureza na sua composição. Bem fácil e bem barato de encontrar. Por que você vai tomar essa mistura? Porque o organismo, ele é alcalino. Essa mistura deixa o seu corpo alcalino. Livre de quê? De doenças e de fungos. Hoje os médicos já sabem que o câncer se desenvolve num organismo que tem fungos. Então fica fácil. Duas vezes por semana essa receita. Eu sei que humanos adoram mudar a proporção. Então eu coloquei aqui na descrição desse vídeo tudo o que você precisa. Os 2 limões, o bicarbonato, é uma colherinha de café pequenininha e um copo d'água. Aproveita e clica. Nesse vídeo aqui embaixo, na descrição, tem também um link. Você se cadastra, se inscreve e recebe gratuitamente receitas que eu demorei 20 anos para colecionar. Com os melhores parceiros do conhecimento. Elas vão ajudar muito você. Se você gostou desse vídeo, compartilha, dê um ok. Porque todo mundo tem 27 segundos para deixar o seu corpo muito melhor. E se inscreve no canal. Aqui sempre você vai receber informações, dicas, receitas para iluminar a sua mente. E você fazer do seu mundo o seu melhor.